Oi pessoal, bem-vindos ao 15º episódio da nossa série de Psicofarmacologia Digital. E continuando o nosso papo de antipsicóticos, vamos sair do nosso tema de antipsicóticos de primeira geração e pra de segunda geração. E se vocês estiverem gostando desse tema, divulguem para os seus amigos, colegas de faculdade, de trabalho pra ajudar o nosso trabalho aqui no arroba psiquipontual. A gente tem o canal no YouTube, a gente tem a página no Instagram, tudo isso pra se conectar mais a vocês. Não se esqueça de seguir nosso canal e dar um like nesse vídeo pra nos ajudar. Bom, como o título desse episódio já fala, a palavra atípico no dicionário quer dizer algo que não é convencional. E é por aí que a gente vai estar explicando o que são os antipsicóticos atípicos. Eles têm até a semelhança de melhorar os sintomas positivos, porém eles têm muito menos efeitos colaterais como hiperprolactinemia e os efeitos extra piramidais. Mas a grande diferença desse grupo é que eles antagonizam também a serotonina, no caso a 5-HT2A. Em alguns outros antipsicóticos, eles antagonizam D2 parcialmente. Vamos discutir cada um desses detalhes. Porém, a gente precisa ter uma bagagem melhor do que é a serotonina. Então vamos lá. A serotonina, ela também é chamada de 5-Hidroxitriptamina, ou simplificando, 5-HT. Ele é produzido a partir do aminoácido triptofano encontrado no plasma da circulação linfática, que é um outro tipo de circulação que a gente tem no nosso corpo. E através dessas vias, ela é levada até o cérebro, onde que é mais importante pra gente. E aí ela sofre duas transformações. Primeiro, o triptofano vai virar 5-Hidroxitriptofano, pela enzima triptofano-hidroxilase. E depois, esse 5-Hidroxitriptofano vai virar a 5-Hidroxitriptamina, pela enzima descarboxilase de aminoácidos aromáticos. Nome difícil, né? Daí, quando ela é produzida lá nos neurônios, ela vai ser armazenada pelo transportador V-MAT2, que a gente já falou várias vezes, que é o transportador de monaminas. E aí, quando ela é jogada do neurônio pré-sináptico pra fenda sináptica, e fazendo a sua ação ali naquele meio, ela é recapitada por um outro transportador chamado CERT, que a gente também já falou antes. E a vida da 5-HT, ela é terminada quando é degradada pela enzima MAL, que é a monoaminoxidase, tanto pela MAL do tipo A na fenda sináptica, quanto a MAL do tipo B, localizado no neurônio pré-sináptico. E pra quem já tá acompanhando já 15 episódios desse curso, isso ficou até mais fácil de entender, não é mesmo? Vocês já ouviram várias vezes falando CERT, V-MAT, mas vamos ver as imagens. Então, na imagem da esquerda, um antipsicótico convencional de primeira geração, que só tem receptor D2, principalmente, e do lado direito, a grande diferença, que é um receptor de 5-HT. Então, vamos ver aqui um neurônio serotoninérgico. No lado esquerdo, a gente vê um transportador pegando o triptofano, que tá na circulação linfática, jogando pra dentro do neurônio. Esse triptofano, que é essa lasquinha amarela bem pequenininha, ela é pega pela enzima triptofano-hidroxilase, transformando em 5-hidroxitriptamina, aqui já demonstrado numa bolinha amarela, ali no meio do neurônio. E depois, essa 5-hidroxitriptamina, ela vai passar pela enzima descarboxilase de aminoácidos aromáticos, aquele nome difícil, e vai ser transformada em 5-hidroxitriptofano, que é o 5-HT que a gente já conhece. Vai ser armazenada em vesículas pela Vemate 2, e depois jogada pra fenda quando for acionada pelas proteínas G. E essa 5-HT que tá ali embaixo na fenda, ela é recaptada pelo transportador CERT, e ela pode ser degradada pela mal-A, tanto na fenda sináptica, quanto também pela mal-B dentro do neurônio serotoninérgico. E como na dopamina, que tem D1, D2, D3, D4, D5, e principal era D2, aqui na serotonina também tem o principal, que é a 5-HT2A. Bom, esse tipo, ele é exclusivamente pós-sináptico. Ele não vai ter nos neurônios pré-sinápticos. E eles se encontram em todas as regiões do cérebro, mas cada uma tem sua particularidade. No córtex, por exemplo, nos neurônios piramidais que a gente já falou antes, o 5-HT2A, ele vai ser um tipo excitatório. E como a gente disse no episódio 13, os neurônios piramidais estão ligados com o glutamato, e lá na área tegmental ventral, já também ligado com a via dopaminérgica. Então dá pra entender aonde a gente vai terminar esse assunto, né? Então por isso que, resumidamente, a serotonina pode regular e influenciar a produção de dopamina. Em outro órgão, o estreato, ele vai funcionar dessa forma. Os neurônios piramidais, que a serotonina já estava agindo, ele vai chegar estimulando a liberação de glutamato no tronco cefálico, que é a área tegmental ventral, que vai jogar gaba pra substância nígra. E que, por sua vez, pelos ramos dopaminérgicos, vai chegar até o estreato, inibindo a produção de dopamina. Então só pra entender melhor, córtex com neurônios piramidais, tronco encefálico, substância nígra, estreato. A gente já falou sobre isso. Agora, se a gente utilizar um antipsicótico atípico, que vai antagonizar serotonina, vamos antagonizar toda essa via, e vai ter a produção de dopamina, como a gente já estava observando. Não vai haver mais o estímulo nos neurônios piramidais. Logo, também vai haver menos glutamato nessa via dos neurônios piramidais, menor atividade de gaba ali do tronco encefálico pra substância nígra. E por isso, a via dopaminérgica consequente vai estar mais ativa. Então vai produzir mais dopamina. E já falando dessa região da substância nígra estreatal, ou via nigroestreatal, o 5-HT também vai atuar de duas maneiras diferentes. Os neurônios serotoninérgicos, que vão estar ligados ao tronco encefálico, principalmente na região da RAF, eles vão se ligar a interneurônios gabaérgicos, e que por sua vez vão se ligar aos neurônios dopaminérgicos nessa via. Principalmente nos corpos celulares dos neurônios da substância nígra. Então no começo da via. Agora, já do outro lado dessa via nigroestreatal, ou estreatam, através de interneurônios gabaérgicos e neurônios serotoninérgicos, eles vão se conectar aos axônios do estreatam, também causando esse aumento de dopamina nessa região. Então por isso que, ao usar um antipsicótico ativo, apesar de eles serem antagonistas D2 e poderem causar efeitos extraperimidais, por essa atuação de antagonizar serotonina, também vai haver aumento de dopamina nessa via, causando em teoria menor efeito extraperimidal. Então vamos de novo para aquelas imagens que são muito importantes para a gente entender. Nessa imagem confusa aqui, a gente vê dois lugares diferentes. Uma na região do tronco encefálico, na RAF, que é o do lado esquerdo do quadradinho, e o outro no córtex, nos neurônios piramidais. Nessa imagem, a gente está vendo uma estrutura fisiológica, sem ação de nenhum antipsicótico. No quadradinho 1, que é o inferior da direita, a gente pode ver o neurônio piramidal recebendo aí extensões serotoninérgicas. Nesse cabinho amarelo de cima mais forte, ele está se conectando a esse neurônio piramidal, causando uma ativação dessa região. Esse neurônio piramidal fica ativado, que é uma via glutamatérgica, e vai se conectar até o tronco encefálico, que é o quadradinho 2 da esquerda. Essa via glutamatérgica em laranja, ele vai se conectar ali na região do tronco encefálico, vai se conectar a interneurônios gabaérgicos, e vai inibir essa região da substância negra, causando menor atividade de dopamina. Mas se utilizarmos um antipsicótico atípico, ali no quadradinho da direita, o quadradinho 1, não vai haver um estímulo serotoninérgico para o neurônio piramidal, então ele vai ficar inibido, que a gente pode ver com o tracejado laranja, e esse neurônio glutamatérgico, que não vai estar ativado, ele vai se conectar de novo na região do tronco encefálico, não vai ativar interneurônios gabaérgicos, e por isso, a via dopaminérgica da substância negra vai estar normal. Isso é, ele vai estar ativo, funcionando. E na região do estriátum, que é esse novo quadradinho 1, ele vai ter ligação tanto por neurônios serotoninérgicos por via direta, que é nessa parte inferior do quadradinho 1, quanto ligações indiretas através de interneurônios gabaérgicos. Então nessa situação fisiológica, essa região do estriátum, ele vai já estar inibido. Porém, se a gente utilizar um antipsicótico atípico nessa região, ela vai antagonizar a parte serotoninérgica, diminuindo a atividade inibitória nessa via dopaminérgica, causando a sua ativação nessa região do estriátum. Então basicamente, a gente tem uma diminuição da atuação inibitória, tanto na parte da substância negra, quanto também do estriátum, aplicando aí uma melhora dos efeitos extrapiramidais. Bom, então a gente acabou de explicar como a gente diminui os efeitos extrapiramidais com o uso de antipsicóticos atípicos. Mas e a hiperprolactinemia, como que a gente faz? Bom, a gente já sabe que a dopamina, ela inibe a produção de prolactina, enquanto que a serotonina, ela aumenta a liberação de prolactina. É o contrário. Então o antipsicótico atípico, por antagonizar as duas vias, meio que dá na mesma. E por isso, em tese, não causaria galactorréia, amenorréia ou alteração óssea nas mulheres idosas. Mas na prática, a gente sabe que não é bem assim. Tem alguns medicamentos que mesmo sendo antipsicótico atípico, ele vai causar a galactorréia. E outros, não vai causar basicamente nada. E a gente vai explicar sobre todos esses antipsicóticos nos episódios seguintes. Mas para vocês já saberem, existem quatro classes de antipsicóticos principais. Que o Stahl, ele classifica como os Donas, os Pinas, os Hips e o Pip. E essa menor chance de ter efeitos extrapiramidais ou de hiperprolactinemia é basicamente pela essa atuação nos receptores 5HT2A. Isso é uma mão na roda para a gente que trabalha com a psiquiatria, porque ele promove uma janela terapêutica. Isso é, ele permite uma ação antipsicótica diminuindo os sintomas positivos sem causar efeitos colaterais. Então promovendo uma boa eficácia com uma melhor tolerabilidade, o paciente vai ter melhor aderência ao tratamento. Não vai faltar nas consultas, não vai parar o remédio ou diminuir a dose. Isso com certeza vai melhorar o prognóstico, o curso e a melhora do paciente. E mostrando na imagem, vocês lembram desse tipo de gráfico com os antipsicóticos de primeira geração, a linha entre a eficácia do tratamento com a linha dos efeitos colaterais era muito próxima. Aqui nos antipsicóticos atípicos é muito maior, dando aí espaço para a gente usar um antipsicótico com uma variação de dosagem muito boa. E essa diferença entre os antipsicóticos, ela se dá por essa imagem que a gente também já mostrou lá no passado. Esses quadradinhos coloridos, eles representam cada um dos receptores que o medicamento ele vai atuar. Sendo que o laranja que está sendo tracejado é o receptor D2 dos antipsicóticos. Então, como a gente disse, os antipsicóticos atípicos, eles principalmente têm maior afinidade a 5-HT2A. E a gente pode ver isso nos antipsicóticos pinas, que são esses primeiros dessa imagem, com o 5-HT2A mais para a esquerda, isso é, com mais afinidade que o de dopamina. E a gente pode ver isso também nos antipsicóticos do tipo dona, que o 5-HT2A está mais à esquerda, com mais afinidade que os receptores dopaminérgicos. E nos antipsicóticos PIP ou HIP, não é bem assim. Isso a gente vai explicar na próxima aula. Porque além do antagonismo de 5-HT2A, também tem um antagonismo em outros receptores serotoninérgicos, e também um antagonismo parcial de D2. Isso também a gente pode utilizar no tratamento da esquizofrenia. Então é isso, pessoal. A próxima aula vai ser basicamente sobre os outros receptores serotoninérgicos. Então fiquem ligados que semana que vem vai ter essa aula. Quem tiver dúvida, pergunta lá nos comentários. Segue a página no Instagram que é arroba psique.aula e bons estudos. E aí